E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel E hoje a gente vai gravar um videozinho sobre o Darkness Rises E vamos falar aí o que fazer com o ouro que a gente ganha nos nossos heróis secundários Aqui eu tô na página da minha bruxa, a minha heroína secundária E a gente vai lá pro jogo que eu vou dar essa dica pra vocês Então, alguns itens no Darkness eles são compartilhados E todos os itens compartilhados, que são na maioria os baús Eles vêm aqui pro inventário Esse aqui é o inventário geral de todos os meus heróis Que eu uso principalmente no meu char principal Que na verdade o char principal a gente que decide, né? Agora a minha heroína aqui, a bruxa, ela é o meu char secundário Mas ela pode ser daqui pra frente o meu char principal Isso aí que eu vou decidir Aqui eu tenho as gemas, as gemas também são compartilhadas No entanto, o ouro não é compartilhado Então esse ouro aqui eu tenho que usá-lo com esse meu char Com a minha bruxa E o que eu vou fazer com esse ouro? Eu tenho algumas ideias, algumas coisas que eu normalmente faço Pode ser que dependendo da estratégia de outros jogadores Não sejam as formas melhores de usar esse ouro Mas é como eu uso, se vocês quiserem utilizar essa dica Fiquem à vontade E se vocês tem outras formas de utilizar esse ouro do char secundário Pode deixar aqui no comentário aqui embaixo do vídeo Que depois eu comento junto e a gente discute aí sobre isso Então galera, eu tô aqui na página da minha base E aqui na página da minha base eu tenho aqui uma abinha de melhorar a base A minha base já tá no nível máximo, eu não consigo aumentar mais Mas ela conforme a gente vai aumentando Ela vai aumentando a velocidade da produção de comida e da produção de ouro A comida é aqui, a maçãzinha Que eu já coletei, acabei de coletar as maçãzinhas aqui E com essas maçãzinhas Eu posso vir aqui na loja da base E comprar alguns itens Os itens mais interessantes de a gente comprar São os baús de partes Tem baú de partes de jade De talismanos, acessórios, de arma De capa De vários tipos de materiais que a gente consegue comprar aqui E quando a gente junta 100 partes A gente consegue criar um desses itens E esses baús eu compro com essa maçãzinha Aqui eu não consigo comprar nenhum Deixa eu ver se eu consigo Eu acho que eu consigo Consigo comprar sim Comprei um baú e agora pra... Muito bom, muito bom Oh, sim Pra mim comprar outro é só atualizando E pra atualizar a gente pode atualizar 5 vezes com... 5 vezes por dia E essas 5 vezes são Se eu não me engano É uma vez ou duas com ouro E as outras com gemas Se você quiser investir a gemas aqui Vai depender das suas estratégias Conceito de estratégia Em grego Estrategia Eu não costumo gastar gemas aqui Eu gasto só nos trajes Mas se a sua estratégia Em latim Estratégia Se você já tiver Com set completo de trás Se quiser gastar Compartes Também tem muita gente que faz isso E funciona E dá muito certo Pra aumentar o poder Do seu herói Principal ou secundário Dependendo da sua estratégia Em francês Estrategia O senhor está anotando Então é isso Eu evoluindo a minha base Eu aumento a produção de maçãs Que facilita com que eu tenha mais maçãs Pra comprar mais coisas na loja da base Mais partes na loja da base Além disso tem outros itens aqui A gente pode comprar a essência brilhante Que vem bastante essência E é legal também pra evoluir os nossos atributos Que é bem chato ficar farmando essências Eu também costumo usar o dinheiro do meu chá secundário Aqui na loja principal do Darkness Eu estou aqui na página do meu herói principal Pra ver que tem um pouquinho mais de ouro Do que no meu herói secundário Mas é só pra depois ir direto pra página das habilidades Eu vim aqui em consumíveis E compro aqui o baúzinho de pontos de habilidade aleatório Esse baú vai me dar de 20 a 40 pontos de habilidade Que eu vou utilizar pra upar a minha habilidade Mas a forma que eu mais utilizo pra gastar as moedas do meu chá secundário É aqui na pescaria Eu venho aqui na aldeia Venho aqui na área da pescaria E utilizo o dinheirinho do meu chá secundário Pra comprar umas moedinhas Vem aqui né Eu acho que já devo até ter Tem alguma coisa Eu compro aqui essa segunda aqui Que é a melhor Encho a bag de pescaria E vamos pescar Eu não entendi o que ele falou Pescaria não de iscas E vamos pescar Aqui eu consigo bastante itens E esses itens eu uso quase tudo No meu chá principal Então essa é a maneira que eu mais utilizo E aqui Por que utilizar esse ouro O ouro do chá secundário Pra evoluir o chá principal E não o ouro do chá principal Pra evoluir esse chá Porque a gente precisa de muito material Pra evoluir equipamento Muito material pra evoluir runas E pra upar o level E o poder do nosso chá principal Então é melhor a gente gastar a moeda Do nosso chá secundário Que a gente não evolui tanto eles Então isso aí galerinha Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram deixa o seu like E deixa seu comentário aqui abaixo Dizendo o que vocês fazem Com o dinheiro do seu chá secundário Se inscreva no canal E acione o sininho das notificações Pra ficar sabendo aí De tudo que eu posto no canal Então é isso aí Fique com Deus Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau